O Parnaíba Shopping mudou a face do comércio na segunda maior cidade do estado. Amplo, moderno, confortável, identificado com a cidade. Lembrou os 170 anos de Parnaíba com uma bela e atraente exposição de fotos históricas. Inovou no comércio da região norte do Piauí. 148 lojas, marcas nacionais e de tradição no mercado parnaibano acreditaram e investiram no Shopping Center. O Shopping nos ajuda a renovar essa imagem, dar uma imagem mais moderna à empresa e participar desse movimento novo que a cidade está vivendo. Eu acho que Parnaíba hoje atende 14 municípios da macro região e a gente está numa situação muito privilegiada na porta do delta do Parnaíba. E eu acho que ganha muito mesmo. A gente tem um público aí de 400 mil pessoas. O Parnaíba Shopping atenta a cultura e com eventos musicais como nesta apresentação de Chourinho. Um espetáculo. Nos cinemas, quatro salas, sendo uma com tecnologia 3D. Em cartaz, filmes do circuito mundial de grandes lançamentos. A praça de alimentação, pontos diversificados e de elevado padrão de qualidade e de sabores. Quem investiu não se arrependeu. Valeu a pena o investimento? Ah, com certeza. O Parnaíba Shopping, ele cada dia a mais, ele está sendo invadido por todo o povo, adolescente, né? Agora com o cinema. Com certeza valeu a pena. Inaugurado este ano, o Parnaíba Shopping já é responsável pelo surgimento de uma nova e promissora etapa no desenvolvimento econômico regional. Obrigado.